Apesar de ser um negócio de baixo investimento e lucrativo, quando comparamos a outros modelos de negócios, uma empresa de marmitex delivery precisa também de muito planejamento, estudo e organização para poder sobreviver e crescer no mercado, mesmo que você esteja começando este negócio na cozinha da sua própria casa. Não basta apenas você saber preparar ótimas refeições, você precisa saber muito bem também como conseguir vender as suas marmitas pelo preço que elas realmente valem. Fazer com que o cliente escolha comprar de você, em vez de pedir a refeição dos seus concorrentes, porque valoriza o seu trabalho, porque tem confiança em você e porque adora a sua comida. Então, a primeira dica é para a elaboração do cardápio. Monte um cardápio simples, sem muitas opções, mas que seja muito bom, com refeições adequadas a um delivery. E o que eu quero dizer com refeições adequadas a um delivery? Que cheguem apresentáveis e saborosas até aos clientes. O mais próximo do que se ele tivesse retirado a marmita ali com você, direto na sua cozinha. Como diz aquela frase, primeiro se come com os olhos. Então, se o cliente receber a marmita e ver a refeição toda desmontada, misturada, com ingredientes murchos ou comida fria, não será nada legal e dificilmente ele voltará a comprar de você. E hoje em dia, tem diversas opções de embalagens para refeições de delivery que você pode estar usando e que vão te ajudar a evitar esse tipo de problema. Vai proteger a sua refeição e fazer com que ela chegue de maneira muito mais apresentável para o seu cliente. Sem contar que iniciar o seu negócio de marmitex delivery com poucos itens no cardápio, vai também te dar uma vantagem na hora de negociar os preços dos ingredientes, das matérias-primas, com seus fornecedores, já que estará comprando produtos em maior quantidade, o que vai te ajudar a ter um custo de produção mais baixo e uma margem de lucro maior do que se você estivesse oferecendo diversos itens no seu cardápio.